Ó São Bento, protetor dos aflitos e defensor contra as ciladas do mal, neste momento solene da noite, elevo minha voz em prece e reverência diante de tua santidade. Confiante em tua intercessão, busco a paz e a proteção divina que emanam de tua figura sagrada. Ó glorioso São Bento, cuja vida foi um exemplo de fé inabalável e renúncia ao pecado, rogo-te que estejas ao meu lado nesta jornada noturna. Concede-me tua bênção e livra-me de todas as forças malignas que se insinuam nas sombras da noite. Com o coração cheio de devoção, reconheço a fragilidade humana e imploro por tua poderosa intercessão junto a Deus. Que tua cruz, símbolo de redenção e vitória sobre o mal, seja minha proteção constante neste período de repouso e renovação. Ó grande São Bento, inspira-me a seguir teus ensinamentos e exemplo de humildade, obediência e resistência às tentações. Que eu possa encontrar em tua espiritualidade um refúgio seguro, onde minha alma possa descansar, fortalecer-se e renovar-se para enfrentar os desafios do novo dia. Nesta hora de recolhimento e reflexão, derramo minha alma diante de ti. Concede-me discernimento para compreender os desígnios divinos em minha vida e sabedoria para fazer as escolhas corretas. Ilumina-me com tua luz e guia-me pelos caminhos da virtude e da retidão. São Bento intercede por mim junto a Maria Santíssima, nossa Mãe Celestial, para que ela me envolva com seu manto de proteção e me conduza ao encontro de seu Filho, Jesus Cristo. Que eu possa experimentar a paz que só Ele pode oferecer e sentir seu amor infinito em minha vida. Ó São Bento, que em tua vida monástica encontraste a verdadeira liberdade em Deus, liberta-me das amarras do pecado e das influências negativas que tentam me desviar do caminho da santidade. Fortalece-me na luta contra as paixões desordenadas e concede-me a graça de viver uma vida de retidão e santidade. Nesta prece noturna, peço por todos aqueles que sofrem e estão em necessidade. Intercede por eles junto ao Senhor, para que encontrem conforto, cura e esperança em meio às suas adversidades. Que tua proteção os alcance e tua misericórdia os envolva, trazendo-lhes alívio e restauração. São Bento, Pai espiritual dos monges e exemplo de vida consagrada, ajuda-me a buscar a santidade em minha vocação, seja ela qual for. Que eu possa encontrar alegria e propósito na minha missão, e que meu trabalho seja oferecido como um serviço a Deus e ao próximo. Nesta noite, entrego a ti meus sonhos e anseios, minhas preocupações e aflições. Concede-me a serenidade para confiar em Deus e entregar-lhe o controle de todas as coisas. Que eu possa descansar tranquila na certeza de que sou amada e cuidada pelo Pai Celestial. Ó São Bento, grande intercessor dos que invocam teu nome com fé, acolhe minha súplica e atende minhas necessidades. Protege-me de todo o mal, afasta de mim as influências negativas e concede-me a paz que somente Deus pode dar. Que minha vida seja um testemunho vivo de tua intercessão, ó São Bento. Que eu possa viver com coragem e fidelidade aos mandamentos do Senhor, sabendo que tua proteção divina me cerca em todos os momentos. Que a noite seja um tempo de descanso e renovação, onde minha alma encontre repouso em Deus e meu coração se encha de gratidão por todas as bênçãos recebidas. Em teu nome São Bento, confio e deposito minha esperança. Que tua poderosa intercessão acompanhe-me durante toda a noite, protegendo-me de todo o mal e conduzindo-me ao despertar de um novo dia cheio de graças e oportunidades. Amém. Que esta oração noturna a São Bento seja uma fonte de fortaleza, proteção e paz para todos os que a rezam, fortalecendo a fé e renovando o compromisso com a vida cristã. Amém. Amém.